Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera nós vamos provar aqui nada mais, nada menos que os novos cookies da Nescau galerinha! É isso aí, a Nescau lançou dois sabores de cookies, um duo e o outro Nescau tradicional. Sim galera, cookies da Nescau, o que esperar? Não sei. Nescau duo e Nescau normal galerinha, qual deles vai ser o mais gostoso? E se algum deles vai ser gostoso, porque como é novo, nós vamos degustar junto com vocês os novos cookies da Nestlé Nescau galerinha! É isso aí galera, agora a primeira pergunta que eu já me faço. Já vem, já vem as perguntas. Será se tem gosto de Nescau? É claro. Ou é tipo gosto de bolacha tradicional? Não sei, eu acho que o gosto do Nescau é muito fácil de colocar assim numa bolachinha. É só porque eles já tem a receita do Nescau, é só eles por ali. É, é só jogar leite e pó ali e fazer um aglomerado ali que vai formar um cookies. Põe uma farinha, o Nescau, o leite, o mofo e... Claro que não é bem assim, né? Mas tipo, eu penso assim, opa Nescau, você põe no brigadeiro ou ele dá gosto de Nescau? Você põe na cobertura do bolo ou dá gosto de Nescau, né? É isso amor. Então assim, fica fácil de você colocar o saborzinho de Nescau no cookies da Nescau, né amor? Exatamente, e como eles também já tem o Nescau Duo, né? Pra eles põem aqui a mesma coisa. Nós já provamos aqui no canal também, né amor? E os sabores de Nescau diferentes. O chocolate Duo, vou falar bem a verdade, ele não tinha muito gosto, né? Você lembra? Ele era meio amargo, não é que ele... Sim, ele era meio amargo. Meio amargo, né? É, daí tipo assim, ele parecia um leitinho, ficava da cor do leite, assim, meio puxado pra uma cor de Nescau. Meio branco. Entre o branco e o preto ali, um meio termo, assim, um marronzinho, né? Bem clarinho. Bem clarinho, assim, e ele não tinha muito gosto. Não tinha muito cheiro, nem muita cor, nem muito gosto. Ele era assim, bem falho, vou dizer pra vocês. E agora aqui a Nescau lançou os seus próprios cookies. É isso aí. Será que esses pedacinhos que tem aqui na embalagem, amor, é pedacinho de chocolate? Vai ter no cookies ou será que o gosto está embutido na massinha? Ó, aqui ele fala cookies sabor de chocolate com gotas sabor de chocolate. Cookies sabor de chocolate com gosto de sabor de chocolate. Isso. Uma coisa assim meio neutra, né? Um sabor só, né? Isso, e aqui eles usaram chocolate branco e preto. Branco e preto. E aqui o preto, né? E aqui o chocolate preto. Enfim, galera, Nescau, todo mundo aí já... Eu gostava de tomar Nescau, vou dizer pra você. Quando era bem cedo do dia, assim, aquele copão de Nescau antes de ir pro serviço. Sim. E eu, amor, eu gostava, sabe, quando tava no inverno. No inverno. Tomar um Nescau leite quente, sabe? Mas ainda mais meu preferido sempre foi toddy. É, na verdade fica sempre aquela dúvida. Você sempre gostou de toddy. Sempre. Mas a verdade é que fica aquela dúvida. Você prefere ele bem gelado, geladão mesmo, ou ele bem quentinho, quente, assim, morninho? Eu prefiro dos dois. Dos dois. Quente no inverno, porque aqui na nossa cidade é frio. Sim. E no verão colocar gelo, leite, no liquidificador bater. Meu Deus. Bem geladão. Mas tanto gelo, tanto gelo, assim, que você bata e ele fica cremoso só do gelo. Só do gelo. Aí você bebe, assim, aquela bebida gelada demais, assim, que ele fica. Galera, nós estamos com um problema aqui no nosso canal, que é o seguinte. Eu vou me abrir pra vocês. A nossa cachorrinha, ela não gosta de ficar sozinha. Sim. Então, quando acontece de nós estar gravando nossos vídeos, ela vem aqui e senta embaixo da cadeira. Tranquilo. Mas ela anda podre. Ela anda simplesmente, assim, uma bomba relógio, galera. Não tem mais o que fazer. Não tem. A cadela tá se decompondo por dentro, galera. É assim, uma marufa, uma marufa. Mas é forte. Eu tenho que me abrir com vocês, porque eu não sou obrigado a estar aqui fazendo um vídeo da hora. Um vídeo legal e dá com um pouco subir, assim, aquele... Sabe quando vem aquele... Tufo, um tufo. A gente vê nos desenhos que vem aquela coisinha verde, assim, tipo, sabe, que sai do gambá. Tipo isso. Galera, tá pior com gambá. Uma nuvem. Ou ela é um gambá em forma de cachorro. Eu também poderei. Porque não é possível. Eu nunca vi um cachorro peidar tanto. Não, mas o problema não é peidar. O problema é ser potente. Galera, essa cadela é potente. E, às vezes, ela se assusta. Ela tá ali, às vezes, assim, um pouco... Ela faz assim. Pensa, quem foi? Quem, né? Quem que tá fazendo essa porquice aqui? Ela olha assim. Ela olha pra gente, sabe? Bem isso. Ela fica procurando o peido dela, galera. É engraçado. E o pior, quando ela se estica, assim, e aí pronto. Vocês acham, assim, que é só sentar e gravar? Mas tem cadas em percílios, galera. Ó, por exemplo, agora eu tava animado aqui. Daqui um pouco, minha narina começa a entupir. Eu olho aqui. E não dá nem pra fazer assim ainda. Não dá, porque daí o que vai fazer, né? Mas agora já passou. Já passou. Já passou, já... Vamos distribuir o cheiro. O ambiente aqui é grande. Hoje eu vou mostrar a cara da indivídua pra vocês. Vocês vão olhar pra cara dela e vão tentar sentir o cheirinho que eu sinto. Eu acho que a Mel tinha isso em ser um meme do canal. A Mel odeia câmeras. Odeia câmeras. Sabe aquela cara de deboche que ela faz? Tinha que filmar e fazer um meme. Não, nada a ver, irmão. Mas enfim, galera. Vamos deixar a Mel de lado. Agora ela já tá se recompondo ali. Não sei se ela não explodiu também. Ai, ai, ai. Se ela tá inteira ali, porque... Cadê a Mel? Ah, não tem mais. Meu Deus do céu. Virou lenda a Melzinha. Vamos começar por qual, amor? Nescau Original ou Nescau Duo? Eu acho que a gente tem que começar pelo Original. Porque Original sempre existiu desde quando a gente conhece por gente. Então nós só vamos começar pelo Original. Se você falar comigo Original, não se desoriginaliza. Original não se desoriginaliza. Isso aqui eu sempre me pergunto. Se é útil, mas é útil. Olha, amor, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é melhor eles fazerem separadinho. Porque tem várias vantagens. Sim. Primeiro, que a bolacha não murcha. Não murcha. Segundo, que você pode levar um pacotinho desse pra qualquer lugar que você queira. Até dentro do teu bolso. E também você tem que pensar mais uma coisa. Primeira coisa que eu já vi. Ele é branco como se fosse, tipo assim, leite com nescau. Leite com nescau. Ele não tem aquela cor forte de cookies muito assado. Olha, galera, ele tem bastante pedacinho de chocolate e parece ser uma massinha bem crocante, assim. Ela parece que não é, assim, aquela massinha murcha, mole, né? Sim. Porque geralmente a sensação de você comer um cookie é você morder ele e você pegar, assim, e ter alguma coisinha molinha no meio, né? Isso, mas amor, ó, aqui temos? Tem, é. Aqui temos um cremosinho bem gostoso. Cremosidade no cookie. E eu acho que quando você morde e tem esse creminho no meio, dá uma sensação de muito mais gostoso. É, tem que, no cookies é por isso. Colocar os pedacinhos em cima e na hora de assar ele escorrer pro meio e ficar molhadinho o cookie. Isso, bem isso. Mas amor, agora vamos provar pra gente ver que sabor que ele tem, né? Vamos experimentar, galera, porque parece que tá gostoso. O que tem de chocolate é que tem bastante. Cheiroso ele é. E eu senti cheiro de mescal. Cheiro de mescal. Cheiro de mescal. Sabe o que tem o cheiro mais ainda? De cobertura de bolo. Verdade. Né? Parece o bolo nega maluca que tirou do forno. Aham, é, tem isso. Porque a massinha e o mescalzinho, né? É, exatamente isso. Nossa, muito bom. Muito bom. Cheirou nega maluca. Cheirou nega maluca. Vamos experimentar. Vamos lá. Nossa, amor. Delicioso, né, amor? Eu senti uma cremosidade no meio, galera. Simplesmente gostoso demais. Ele é uma massinha macia, né? Isso. Não é uma massinha dura, seca, parece uma torrada. Ele é uma massinha, assim, que esfarela na boca e ela já derrete também, né? Isso. E o que dá pra sentir, digamos, que temos a massinha sequinha por fora. Nossa, gente, perfeito. E essas gotas de chocolate também dão um toque muito, muito boa. Chocolate bom, chocolate gostoso. Mas, assim, até o sabor. Mas, assim, até o sabor. Se você for parar pra pensar, parece bolo nega maluca. Senta o gostinho. Tem um gostinho de cookies. Mas, assim, lembra muito nega maluca. Eu sei lá, acho que esse molinho do meio. Tem gosto de bolo, né? Aham, gosto de bolo. Tipo, bolo nega maluca mesmo. Isso. Que vai nescau na massa, vai nescau na cobertura. Isso, ia. Ou, às vezes, quando também tem encheio no meio. Aí fica aquele gosto bem bom. Nossa, sensacional, galera. E sem contar que esse daqui é o duro. Que ele não tem o sabor daquele porc, né? Ah, esse aqui. Imagina esse. Nossa, imagina esse. Esse aqui vai ter bem mais ainda. Vai ter muito mais. Então, vamos abrir aqui, galera, o nosso nescauzinho cookies. Original, galera. E, amor, pensa numa bolachinha barata. Quanto tu pagou em cada pacotinho desse? Paguei R$2,68. R$2,68. É um pacotinho assim barato. Não é caro não, né? Não, não é caro. Porque ele vem três pacotinhos aqui dentro. Sim, com dois biscoitos. Exatamente. Ó, esse aqui a coloração já mudou. Já ficou mais nesse cauzão. Olha só, galerinha. Quanto chocolatinho tem aqui em cima, galera. Tem bastante gotinhas de chocolate. E o cheiro, né, amor? Nossa. Será que tá cheiroso esse cookies? Gente, tem um cheiro... Mas eu achei o cheiro muito semelhante ao outro. Bem igual. Não tem, assim, um cheiro porque o outro é duque e vai ter um cheiro tão grande assim, né, amor? Exatamente. Vou tentar partir aqui e mostrar pra eles ali uma camada dupla. Exatamente, amor. E como veio bastante bolinha em cima também de chocolate, né? Bastante bolinha. Bastante bolinha de chocolate. Isso aqui é um diferencial desse cookies. Porque nós já provamos aqui no canal vários cookies de tantas marcas e assim, nunca tinha tantas gotinhas de chocolate em cima, né? É bem isso. E dá pra ver como no meio ele é molhadinho, né? No meio ele é molhadinho. Eu acho muito interessante, assim, que o meio dele seja cremosinho, assim, desse jeito. Isso. E dá pra ver, tipo assim, que ele é sequinho e, tipo, molhadinho no meio. Como se fosse, assim, um bolinho mesmo. Um bolinho, né? Parece, sabe o que, uma consistência de um brownie no meio dele ali. Isso, verdade. Que é aquela massa molhada, assim, né? Verdade. Só que assim, não chega a ser molhado ali. Foi umedecido e tava no ponto mais macio, né? Não é mole. Exatamente. Tem que ter um ponto exato pra ficar assim, né? Então vamos experimentar, amor. Vamos provar. Vamos provar o Nescau Cooks Original. Delicioso, amor. Nossa. Muito bom. Só eu senti uma coisa de diferente. Ele tem um gosto de Nescau bem mais. Sim. E ele parece que não é tão molhadinho igual o outro. Parece que ele é mais sequinho, né? Mais sequinho. Também não tem essa diferença. Só que assim, ó. Pare e pense comigo aqui uma coisa que eu tava analisando bem. Ok. Ele é um Cooks, assim, bem farto de chocolate. E esse chocolate aqui, ele tem gosto, assim, parece que de chocolatinho mesmo, né? E aqui dentro ali que tá o gosto do Nescau. Esse molinho do meio mesmo, né? E sabe o que que é mais engraçado? Que quando vem só a farinhazinha, assim, na boca, aquele farelinho. Sim. Você sente, tipo assim, parece que você comeu uma colherada de Nescau. Parece mesmo. Que tem aquele gostinho, assim, puro de Nescau. Você fazia isso quando eu era criança, amor. E pegar a colherdona de Nescau, assim, ponhar na boca, daí fica aquele chocolatão, vai derretendo, assim, né? E sabe o que que era o pior? Eu tinha, quando eu ficava lá na casa, minha avó fazia isso. Aí eu ia pegar escondido, porque o tio meu que brigava comigo. Eu tinha uma época também que eu era viciado, assim, em pegar Nescau, colocar na boca e deixar derreter na boca, assim. Aham, e eu enchia a colher. Daí, se eu desse uma risadinha, saia tudo que isso. Sai tudo pela boca, né? Dá uma risada, alguma coisa. Ainda mais que você tava fazendo escondido as coisas, né? Bem isso. A gente, assim, não tem limites, quando é pra doce as coisas e a gente é criança, não tem limite. Não tem limite, e depois fica aquela mancha aqui no lábio, assim, ó, de chocolate. Nossa, e o Nescau puro, assim, ele é doce, né? Ele é uma coisa, assim, que chega a herder a boca, né? O sucrilhos é uma delícia tomar Nescau com qualquer coisa, com bolo, com pão, só ele. Gente, é tudo delicioso, né? Eu gosto de pão, queijo, presunto e Nescau. Nossa, delicioso. Nossa, fica muito gostoso. Muito, muito bom. Galera, mais um produto da Nescau apresentado pra vocês. Esse foi o nosso Cookies. Agora no sabor original e no sabor duo. Façam a escolha de vocês. Pra nós aqui, o melhor é os dois, porque os dois são produto novo, diferente. É isso aí, galera. Um tem uma pegada mais forte, o outro uma pegada mais diluída no leite ali. Sim. Os dois são gostosos demais. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todo dia, amor. Porque todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Valeu.